Pessoal, estamos de volta para a terceira parte dos estudos sobre o inadimplemento das obrigações. Nas duas primeiras partes, nós tratamos sobre o conceito de inadimplemento, sobre as espécies de inadimplemento absoluto, relativo, e falamos também sobre a mora. Agora, nós concluímos essa parte da matéria, bloco 3, bloco 4, e um último bloco de resolução de questões, tratando sobre os efeitos do inadimplemento. Já sei o que é inadimplemento, já sei diferenciar inadimplemento absoluto de mora, e agora, então, tenho condições de estudar, de analisar, de compreender acerca dos efeitos do inadimplemento. Nós vamos falar sobre perdas e danos, sobre juros, cláusula penal e arras. Perdas e danos, juros, cláusula penal e arras. Então, começamos agora, essa terceira parte, falando sobre as perdas e danos, como consequência do inadimplemento da obrigação. Nós já vimos que, configurado o inadimplemento, seja absoluto, seja relativo, um dos efeitos previstos na lei é exatamente o ressarcimento das perdas e danos. Agora, eu não tenho dúvida alguma de que esse efeito decorre notadamente do inadimplemento absoluto. Não que não teremos perdas e danos no inadimplemento relativo, na mora. É certo que é possível, sim, mas este efeito se destaca no inadimplemento absoluto. Porque, não sendo possível cumprir a prestação obrigacional, ou não sendo o seu cumprimento mais útil para o credor, e este fato tiver decorrido de culpa do devedor, a obrigação será resolvida. E o credor terá direito a ser ressarcido das perdas e danos. Me parece fácil compreender que, quando falamos em ressarcimento das perdas e danos, estamos nos referindo à indenização pelos prejuízos suportados pelo credor em decorrência do inadimplemento, nesse contexto dos nossos estudos. Então, imaginemos a situação que, em decorrência do inadimplemento, o credor tenha sofrido prejuízos ou o inadimplemento causado pelo devedor tenha prejudicado, tenha lesionado, bens ou direitos do credor. Ante este cenário, o primeiro direito que este credor terá é o de ser ressarcido das perdas e danos. Então, perdas e danos, já linka, indenização. Quando falamos em perdas e danos, em ressarcimento das perdas e danos, estamos nos referindo a valores indenizatórios para ressarcir eventuais prejuízos causados pelo inadimplemento. E aí você bem sabe que existem algumas espécies de danos. Nós temos dano material, nós temos dano moral, nós temos dano estético. Pois bem, o legislador, no Código Civil, nos artigos que nós estamos aqui estudando, ele se preocupou apenas com o dano material. Então, o foco aqui da nossa aula e os artigos que nós vamos analisar, artigo 402, artigo 403, estão tratando sobre dano material. Apesar disso, é evidente que o inadimplemento também pode causar dano moral. Conforme previsão da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5º e 10º. E também pode causar, se você imaginar uma prestação de fazer relacionada à realização de uma cirurgia, pode causar danos estéticos. E esses danos, quando decorrentes do inadimplemento da obrigação, também ensejarão ressarcimento por perdas e danos. Mas o legislador claramente se preocupou, nesta parte da matéria, com os danos materiais. E aí, ele começa a regulamentação, lá no artigo 402 do Código Civil. Vejamos aqui na tela. Artigo 402 do Código Civil. Salva as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor, abrangem, além do que efetivamente se perdeu, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar. razoavelmente se deixou de lucrar. Veja bem, o legislador se preocupa em regulamentar o ressarcimento das perdas e danos materiais. E neste artigo 402, nos apresenta que o dano material pode ser de duas espécies. Exatamente. Existem duas espécies de dano material. Primeira espécie, quando o legislador diz, salva exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos abrangem o que efetivamente se perdeu. É o que nós chamamos de dano emergente. Dano emergente. Dano emergente. Primeira espécie de dano material. Mas, veja bem, a indenização por perdas e danos não abrangerá apenas o que efetivamente o credor perdeu em razão do inadimplemento. Mas também aquilo que ele deixou de ganhar. Aquilo que ele deixou de lucrar. Que é a segunda espécie de dano material. O chamado lucrocessante. Então, duas espécies de dano material. Dano emergente e lucrocessante. Mais uma vez, artigo 402 do Código Civil. Salva exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem. Além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Aqui é muito simples. Imagina uma obrigação de dar coisa certa. Oriunda de um contrato de compra e venda. Exemplo que eu tenho dado desde as primeiras aulas de obrigações. Eu te vendi o meu carro, coisa certa, para você ser Uber. Você vai trabalhar como Uber. Então, você vai ganhar dinheiro usando o carro que eu estou te vendendo. Inclusive, já tomou lá todos os procedimentos para isso. Nós firmamos o contrato, você me pagou o valor devido, o valor contratado, e por minha culpa, culpa que lato senso, dolo, prudência, negligência, por minha culpa, o carro deteriorou. O carro deteriorou. Quando o legislador regula a obrigação de dar coisa certa, ele diz que, ante a deterioração da coisa certa, o credor tem a opção de aceitar o bem tal qual se encontra, com abatimento no preço, ou resolver a obrigação. Neste caso, como o bem deteriorou, mas não foi um vício, um defeito muito grande, você aceitou ficar com o carro. Entretanto, o carro teve que ser levado lá para a oficina, e na oficina permanecer lá há duas semanas. Observem que, por um ato culposo, meu devedor, além de você ter perdido efetivamente um valor, ter sido prejudicado efetivamente, então, suportado o dano emergente, que será compensado com um abatimento no preço e o que eu vou te devolver, você deixou de lucrar, você deixou de ganhar por duas semanas, período em que o carro estava na oficina e você impossibilitado de rodar como Uber. O meu ato te causou dano material, tanto emergente quanto lucro cessante. Obrigação de restituir coisa certa. coisa certa. Você, motorista de Uber. Você, motorista de Uber, me emprestou no final de semana, você não estava trabalhando, me emprestou o seu carro para eu fazer uma viagem rápida, então, contrato aqui de comodado e eu tenho a obrigação de restituir coisa certa. Não é isso? Eu peguei o seu carro emprestado, o carro não me pertence, tenho que te devolver. Obrigação de restituir coisa certa. Acontece que, por culpa minha, me envolvia ali num acidente e o seu carro deteriorou. Você receberá o carro de volta, mas vai ter que colocar ele lá na oficina. Aí, veja, um ato culposo meu te gerou dano emergente porque a minha ação culposa lhe causou dano material e, por esse dano material, vou ter que pagar, vou ter que te indenizar no valor para o conserto do carro, mas, em razão do conserto, você ficará duas semanas sem rodar como Uber. Tem que te indenizar também pelos lucros cessantes. O legislador está destacando para nós aqui no artigo 402. salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos, muita atenção aqui no artigo 403, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. E os lucros cessantes por efeito dela direto imediato. O que o legislador está querendo nos dizer por via do artigo 403? Ele está nos dizendo o seguinte, aqui não comporta ficar fazendo suposições, aqui nós não podemos ficar criando situações hipotéticas. Olha, em razão do inadimplemento do Stanley eu poderia ter deixado... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de direito e processo civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concurso, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um supercurso de direito civil. Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de direito civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de direito civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, dez parcelas, dez parcelas de nove reais, ou seja, noventa reais você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica. A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, é a parte geral do Código Civil gravado por Stanley e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concurso, semanalmente, durante noventa dias. Olha só, papo reto com vocês, durante noventa dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com o Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Está certo, meus amigos? Então, um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.